Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já chega deixando like, já chega se inscrevendo no canal que hoje eu vou ensinar vocês a montarem essa caixinha fofa que é desse presente maravilhoso que são duas miniaturas de 150ml de aqua vibe avon refrescante esse é o lavando a alma que tem um mix de lavanda e baunilha tá vendendo muito, o pessoal tá gostando muito e esse é um chuva de frescor que é só a lavanda, é um body splash ele não tem o sprayzinho, mas você pode tá colocando em outra embalagem depois mas eu gosto muito também de virar o frasco e é muito gostoso a gente se refresca e fica perfumada o dia todo a embalagem ela vem com as instruções aqui na própria embalagem de plástico aí a gente vai abrir, é um cartonado só, bem duro, bem resistente de cores incríveis, gente, olha que lindo, olha, reflete meu anel de luz e vem essas duas bolinhas, já dá pra imaginar que é pra gente encaixar ali então, ó, fazendo só esse empurrar lateral aqui, ó, ele já se forma não embaixo, então a gente vai ter que ajudar com a mão dá pra enfiar pelo próprio buraquinho ali do refrescante, ó tá vendo? Ele mesmo vai fazer o encaixe perfeito lá embaixo só empurrando mesmo, ó, não precisei nem por a mão eu só vou pôr só pra garantir que fechou bem, tá bom? essa parte vai destacar, tá vendo? Ela acabou de destacar e você vai dobrar pra dentro, pra baixo e pra dentro fazendo o suporte dos Aquavibes aí aqui ficou pra baixo, né? Vocês não estão vendo preciso abaixar um pouquinho a câmera então ficou assim, tá bom? aí você vai pôr na ordem que você quiser tá? Eles não vão sair porque a caixinha, ela é mais fechadinha e ele vai ficar preso pela tampa tá vendo? ah, gente, que coisa mais linda e aí aqui o triângulo já picotado que é só empurrar pra dentro, ó vocês vão ver que só de fazer a fricção pra dentro ele mesmo já ganha o formato de cartucho tá vendo? e aí a tampa que você também vai pôr pro lado de dentro aqui pro lado de dentro muito bom gente, é linda linda mesmo é um presente bem em conta mas que tem um valor muito grande porque você transmite todo o seu carinho, né? todo o seu agradecimento através de uma caixinha muito fofa muito linda e a pessoa que receber com certeza vai amar, amar receber esse carinho todo então deixa like se inscreve no canal manda esse vídeo, né? pra quem precisa tá tendo dificuldade em montar a caixinha ou quer uma dica de um presente bem em conta pra poder presentear todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo um forte abraço